Estamos chegando, hein? Ficou bonito o fim da gravação, hein? Eu despencando da escada. Ué? Eu tentei não pisar na escada porque eu não queria deixar um rastro. Terminou de falar? Meu Deus do céu. Ah, porra, essa porta foi meio diferente de abrir. Ah, é porque ela tá bloqueada. Não emperrada. Vá até a mina. Chegamos nessa perma dessa mina. Finalmente, hein? Finalmente estamos na mina, filho. A gente viu essa porra lá de longe. Só que tá chovendo sangue, véi. O que tá acontecendo, mano? Tá chovendo sangue no bagulho, filho. Tô parecendo a Carrie a estranha agora. Que isso? Para. Para, chate. Para. 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 Meu Deus, voou uma cabeça. Ai. Pera, e se é aquela velha lá? Aquela desgraçada de capuz, mano? Eu odeio ela. Eu odeio ela, mano. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Pera, e se é que 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 Mas eles... Espera, Lynn? Você viu ela? Eles nos mataram Os que a gente mataram Sai! Nós temos que ir embora! Nós temos que ir! Meu Deus Filha da puta, precisa pular em cima de mim? Meu Deus, eu fui dar a volta Agora eu me perdi, obrigado Não Meu Deus Caralho, eu fui dar a volta Pra procurar alguma coisa E me perdi Quem sou eu? Onde é que eu tô, chat? O que é isso, porra? Onde é que correu, chat? O que é isso? O nome lá foi aqui, ó Maralho, o bagulho sumiu da minha tela Ah não, puta que pariu, mano Ué, tô lembrando desse lugar aqui Eu não consigo recarregar Só quando eu tô com a luz Eu fui dar a volta pra procurar uma pilha Quando eu fui voltar, cadê, filho? Engraçado Engraçado Porta foda Meu Deus Piola Piola gostar TV A TV não gostou que eu peguei a piola, filho Porta foda 3 Caralho Caralho Que merda mesmo, filho What the fuck, man? What the fuck was this, entendeu? What in the hell, man? What in the hell, man? Meu Deus, mano Esse jogo é ridículo, cara Porra Procurei Olhei todos os PC Vou até dormir depois Não, o cara foi escamado, velho Você tá aí? Oi, funcionou Que esquisito Consigo ver você digitando Vira Ai, meu Deus Vira o quê? Não Morri Morri, 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 morri Olhar mais perto Jéssica Prolin Eu achei que quando eu saísse do PC Caralho Windows 2 Achei que quando eu fosse sair do PC Era um abraço pra mim Era um beijo Um fique com Deus Agora eu entendi O Vira Puta que pariu, mano Vigésima oitava vez Que eu vejo essa mina enforcada, velho Puta merda Tem outros Consigo ver você O que era aquela outra coisa na sua tela? A janela que você fechou quando eu cheguei? Nada Só uma bobagem Ainda não aprendi tudo sobre esse computador Posso ajudar você Link está assinando pra você Espera Então meu marido disse tudo o que acontece por um motivo E que Deus tem um plano Mas ele também disse que você tem que fazer a sua própria sorte Se você quer algo Tem que mudar tudo o que estiver em seu caminho Para que isso aconteça Eu não quero dizer que isso é uma contradição Porque ele não gosta de ouvir isso Às vezes ele fica violento Mas eu acho que não tem o controle E que é a minha culpa ao mesmo tempo Como se eu tivesse o pior dos dois lados Eu sinto isso também Às vezes Muitas vezes Você é um adulto? Eu tenho quase 50 anos Acho que é uma idiotice Uma mulher adulta Preocupar-se assim Eu acho que nem deveria estar aqui Não é idiotice É só querer saber o que você faz Quando seu marido fica violento Tipo Ele machuca você Você pode chamar a polícia Se for alguém da sua família? Ah, meu amor Sinto muito Você poderia falar com um dos seus professores? Ah, tá em inglês? Claro que não tá em inglês, cara Tá traduzido, cara Ah, é óbvio Sempre 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 que eu tô aqui A gravação é isso, mano Depois deve juntar tudo Sei lá Alguma coisa assim Parece que ele tá falando invertido Estranho Suspeito Deu a louca nos computadores, filho Aqui não vai abrir não Descer pra lá Meu Deus Eu tô até olhando os PC agora Olha a Jéssica 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 Não tá muito legal Já se enforcou 28 vezes Depois tá andando ali normalmente Falando uns bagulho Ela não tá muito bem Nossa senhora Esse bagulho tá me deixando tonto real, filho Real oficial Ver se eu acho uma folha aqui Ou uma cura Eu já tô com Fulcura já Jéssica 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 Eu vou botar Mano, filha da puta Eles iam correndo do nada, filho Achei que ia ser uma cutscene, mano Filha da puta Do caralho Desgraçado O cara vem correndo a 100 por hora, porra Ai Abre logo Que isso Caralho Eu achei que ia ser uma cutscene Meu Deus, lá vamos nós de novo Lá vamos nós de novo Meu Deus do céu Oxi Here we go again Que isso Que isso Que isso, mano Tem como me esconder Ih, já vi que vai vir merda aqui Para rastejar, pressione em si Por que que eu precisaria rastejar? Tá, acho que eu entendi Vou rastejar Puta que pariu Não sei se o bagulho ele é gigante Eu não leio não, filho Ah, eu tô suave Eu tô bem tranquilo mesmo Querido Chate Tá, que pariu, cara Tá vindo mais um, mano Tá vindo mais um Puta merda Ai, 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 ai Você não vai olhar aqui dentro não Você não vai fazer isso comigo Ah, puta que pariu Ele me viu? Ele viu Cara, ele me viu de costa, mano Que filha da puta Vai 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 Jante Pula Faz alguma coisa Seu filho da puta Travei Travei Que? Meu Deus Puta que pariu Meu Deus Só vai O cara tá escalando o bagulho Que porra é Bala Os corpos Tem mais de um, filho Eu vi que o outro quebrou a porta Ai, ô Ô leãozinho Ah, não Um chat Não Um chat Por favor Só pula Foda-se, mano Agora eu tô na escola Mano, que joguinho, mano Ai Ai Que brisa é essa, filho Eu não tô entendendo mais nada, mano Que bagulho muito doido Que bagulho muito doido Ai Eu já tô perdido, filho Que jogo bizonho, mano O galera que fez esse jogo tava loucaço de drogas Tá Ah, vai dar aquele bagulho de novo Meu Deus 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 Tem muitas Jéssicas Várias e várias Jéssicas penduradas, mano Somou o número agora pra 48 Vai, tá tudo bigulhado, ó Ele tá falando ao contrário Caralho, mano Que bizonho Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui Algum papel Falando alguma coisa Uma pílula Ou se é só um banheiro Muito inocente Só um banheiro muito inocente Achei que o papel higiênico era cura Bora Meu Deus, mano Que bagulho bizonho Aquele patezinho que eu tava ali Mais cedo Nothing here O que? O que? O que, porra? O que? Caiu Caiu Se esbaldou em sangue, filho Pesado Pesado, pesado Só levantar, né Não tinha pensado nisso antes, não Olha as Jéssicas Pera Ah Pera, para Meu Deus, que agonia Que agonia da porra, filho TV Jamaica Jamaica Loves Blake Será que é Jamaica mesmo? Acho que não Olha o Sérgio Sacani de novo Se fude esses banheiros também Bora pro que interé Hã? Meu Deus do céu, mano Mano, na moral Puta que pariu, mano Caralho Isso foi horrível Isso foi horrível Na moral Isso foi horrível Isso foi muito ruim Muito, muito, muito ruim Ai Meu Deus do céu Não, de novo não De novo não, de novo não De novo não Não aguento mais esse bicho, velho Claro que trancou, né Meu irmão Dá pra interagir Com isso aqui Não dá, não Meu Deus Parece o bait Que musiquinha, hein Só que tá tudo tomado Pelas árvores Do 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 Desse deep web Do caralho Ai Meu Deus do céu Puta que pariu Caralho Vocês viram o que eu vi, né Tô cercado Morri Morri, morri, morri Que agonia Caralho, mano Meu Deus Eu vou ter que correr dele Num labirinto, mano Que que é isso Caralho Eu vou ter que correr Desse porra Num labirinto, mano Você tá de brincadeira Com a minha cara, filho Que agonia, mano Eu vou ter que ir Pra onde ele vem Direitola O foda é que Se eu corro pra um lugar Onde não é o lugar O lugar não vai ser o lugar Porra, mano Esqueci, velho Meu Deus, velho Jogo ruim Jogo horroroso Jogo podre Para Aqui ele vai vir Eu vou correr Puta que pariu Pau Ai Tô vivo Ou ele tá em mim ainda Porque se ele tiver em mim ainda Eu morri Para, 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 porra Para, caralho Para, por favor, para, por favor Tamo vivo Luz Ai, meu Deus, ele vai rastrar atrás de mim Bora, meu filho Caralho, mano Para, Jessica, porra Ah, com certeza não dá para entrar Que porra é essa? Pega essa tesoura aí, meu irmão Faz alguma coisa, velho Caralho He's coming, he's coming not Jessica, Jessica, Jessica Me ajuda Jessica Jéssica Vai Meu Deus Pronto, voltamos Porra, não é possível Não é possível, mano O que está acontecendo O que está acontecendo nesse jogo, cara Não estou entendendo mais nada, filho Ah, mesmo barulhinho do 1 Já tenho Ah, meu Deus do céu Se você não sabe, imagina eu Pois é O que? Que barulho é esse, mano Me lembrou a da mulher lá Do capuz Para, o que está acontecendo? Olha aí Para, isso está muito agonizante Para, recarrega Para, porra Vai Caralho, mano Para, seu filho da puta Ai Sobe O que? O que? Aqui mesmo Meu Deus do céu Parece que ele está atrás de mim Mas eu não Parou, hein Parou, hein Parou, porra Não dá, porra Esse jogo me deixa muito tenso, mano Ah, ah Ah, porra Ah, jeje Jeje Finalmente Fuck O demogorgão do caralho Qual foi? Ah Chate? Cara, por que que eu sei Me encarar a esse bicho Ele sempre corre atrás de mim, porra Por que que eu sei Me encarar a ele, velho Corre dessa porra, mano Caralho Ele corre muito Ai Ele está muito perto Ele abriu a porta Agora é sério Agora a porra ficou séria, chat E não dá-lhe É Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Ele está Puta merda Que muito burro, moleque É o único lugar que eu podia ir, porra Vou girar pro banheiro, né, cara Já tô todo peidado mesmo Melhor lugar pra ficar ali no banheiro Aí rasteja Melhor loop que tem A Jéssica é só daqui agora Ah, mano, de novo outra Jéssica Meu Deus, mano Eu não aguento mais ver Jéssica morta Ah, não preciso não? Você tem certeza disso que você tá falando? A última vez que eu escutei isso O cara falou que eu sou um defunto Meu Deus do céu Mano, se aquela porta abre Com aquele cara ali Ai, meu Deus do céu, porra De novo esse maluco desgraçado Esporra nenhuma Sai, não abre, porra Se alguém me permitiu guardar segredo Tell Me Não, não I will Never Let You go Pai, é bom demais Eu li, ouvi o T ali I will never Never let you go Putz, fiquei tonto de novo Fiquei tonto de novo Meu Deus do céu Why, man? Why, do? Why, my man? Trancou tudo de novo Que merda que vai acontecer aqui, porra? Tô trancado numa sala Vou ter que pular essa porra E foda-se Ah Cara, é inacreditável Onde é que eu tô, mano? Tô trancou tudo de novo Tô trancou tudo de novo Tô trancou tudo de novo